Fala pessoal, tudo certo? Carlos Cine por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cine Stuff. Tenho certeza que muitos, muitos de vocês que cresceram ainda nas décadas de 80 e 90 são fãs das tartarugas ninjas. Bom, eu sou muito fã das tartarugas ninjas, sempre fui na minha infância, assistia todos os desenhos animados, jogava todos os jogos, principalmente aquele do fliperama, né, que dava pra quatro jogadores ao mesmo tempo, cada um com uma tartaruga. Tartarugas ninjas marcou demais a nossa época e eu sou muito fã também dos jogos do Nintendinho, das tartarugas. Prefiro aquele Turtles in Time do Super Nintendo, mas os jogos do Nintendinho também são muito bons. Eu tenho aqui na minha coleção o primeiro tartarugas ninjas do Nintendinho, que é um jogo difícil pra caramba, cara, muito difícil, nunca consegui zerar ele. É um dos meus jogos mais queridos aqui da minha coleção, porque é um tartarugas ninjas original do Nintendinho. E eu também tenho, comprado da China, o tartarugas ninjas The Arcade Game, que é um jogo sensacional, vocês conhecem, né? É essa versão do Nintendinho do jogo, aquele da Konami que saiu pros fliperamas. Aqui diz que foi a Ultra que fez. A Ultra, na verdade, era um braço da Konami, né? Na verdade, é só um nome diferente que a Konami deu pra conseguir lançar mais jogos do Nintendinho. Quem conhece, né, os jogos das tartarugas ninjas do Nintendinho sabe que tá faltando um nessa lista aqui, que é o Manhattan Project, o Tartarugas Ninja 3. Então, olha que sensacional o que eu achei no AliExpress. Um Tartarugas Ninja 3 Manhattan Project nesse verdão radioativo aqui e translúcido. Eu vou abrir ele pra gente molhar um pouquinho por dentro e por fora e depois nós vamos jogar um pouquinho dele no meu Retron 3. Bora lá! Olha que coisa mais linda esse cartucho, pessoal. Eu achei simplesmente sensacional. Ele vem com uma labelzinha super bem feita, né? Muito parecido com aqueles outros cartuchos que eu já tinha mostrado aqui pra vocês, que eu comprei no AliExpress também. A diferença é que esse aqui é translúcido, né? Ó, esse outro aqui do Arcade Game também é do AliExpress. Super bonito, só que naquele clássico cinza. Esse aqui não. Esse aqui é naquele verde radioativo, como as tartarugas ninjas e translúcido. Eu vou abrir aqui ele pra gente dar uma olhadinha por dentro. Feito! O chip é bem pequenininho. É muito bem feito, né? Super bonitinho, realmente. Mas é bem pequenininho. Deixa eu virar ele aqui pra gente ver do outro lado. Ele tem até um espaço aqui que seria pra gente botar a pilha, né? Mas o Manhattan Project, esse jogo, os tartarugas ninjas, não salva o progresso, né? É um jogo bem arcade mesmo. Tem os chips, né? Não é bolha preta, então isso é bem interessante. Realmente é um joguinho de boa qualidade. Os outros jogos do Nintendinho que eu mostrei aqui no canal também, cara. Super, super boa qualidade. Estão funcionando até hoje tranquilamente. São jogos que eu aprecio muito aqui na minha coleção. Porque são muito bem feitos, cara. É bem bonito. E por um preço bem mais acessível, né? Esse jogo aqui, por exemplo, é um jogo bem caro, né? Do Nintendinho. Até porque saiu em 1991, então o Nintendinho já tinha terminado a sua vida útil lá nos Estados Unidos. E os jogos que saíram já nos anos 90 do Nintendinho geralmente são bem caros, cara. Porque a tiragem era mais baixa, né? Deixa eu fechar aqui e vamos ligar ele pra jogar. Vou usar aqui o meu Retron 3, aquele que eu mostrei no outro vídeo aqui do canal também. O console que tá quebrando um galho gigante aqui pra mim. E junto com o meu Retroscaler 2X. Então, é o Retron 3 ligado no Retroscaler 2X, ligado numa TV razoavelmente moderna, né? A qualidade vai ficar boa, excelente? Não, vai ficar muito mais bonita lá no meu tubão. Mas aqui dá pra gente quebrar um galho também. E pra completar o pacote eu vou usar o meu 8-bit Doe, o N30. Também sensacional, que eu já mostrei aqui no canal. Tem vídeo aí, vou deixar aí na descrição. Lançado em 1992. Até eu achei que era em 1991. Bons tempos, né, pessoal? Manhattan Project, tá aí, ó. Em 1992. Ou seja, cara, saiu depois do Turtles in Time. Turtles in Time já tinha sido lançado. Cara, esse jogo é muito bom. Muito bom. Se não me engano, meu amigo Renan, do canal Gameplay BR, já zerou esse jogo aqui numa live. Ou pelo menos fez um vídeo, né, zerando. E é um jogo, cara. Que é assim, ó. Jogabilidade, claro que lembra o jogo do Arcade Game, né? O primeiro jogo, o segundo jogo da Star Wars pro Nintendinho. Aquele jogo do fliperama. Mas ele tem algumas coisinhas diferentes. Por exemplo, ó. Quando a gente aperta duas vezes, ele não faz aquele... Aquele golpe que era apelão pra caramba, né? No jogo do... No Arcade Game. Peraí, deixa eu baixar o volume. No Arcade Game a gente apertava os dois botões ao mesmo tempo. E ele dava aquele pulo com a paulada, né? Que era praticamente uma apelação. Esse aqui não. Esse aqui a gente dá um golpe especial e perde energia. Então tem que cuidar. É tipo o golpe especial do Final Fight, aquela coisa toda, né? Não vejo a hora de ligar esse joguinho na minha TV Zona de Tubo. Pra jogar até tentar zerar, né? Provavelmente até morrer, cara. Porque esse jogo é bem difícil, cara. Bem difícil. Mas, ó. Vou dizer um negócio pra vocês. Esse aqui... Esse aqui foi provavelmente o jogo das Tartarugas Ninjas que eu mais joguei na minha infância, cara. Eu alugava demais, demais mesmo. Foi um dos últimos jogos de Nintendinho que eu joguei também. Porque lá pro 91... 92... Eu já tava com um Mega Drive, cara. Lá pro 92 eu já tinha... Eu já tava... Se não me engano foi em 92 que eu... Que eu ganhei meu Mega Drive. Então realmente esse aqui foi um dos últimos jogos que eu joguei no meu Nintendinho. Esse aqui e provavelmente o Mega Man. Eu acho que o Mega Man 4, o Mega Man 5 também foi um dos últimos que eu joguei. Acho que foi o 4, né? Até porque o 5 eu acho que eu nunca zerei, cara. Primeira fase é na praia aqui, né? E depois a gente vai pra aqueles cenários mais tradicionais das Tartarugas Ninjas. Mas eu sempre achei muito bacana a gente começar esse jogo aqui na praia. Porque geralmente, cara... Vocês lembram, né? Os jogos da Tartarugas Ninjas, tirando o Turtles in Time, que a gente viaja por todos os lugares, né? Porque afinal de contas é uma viagem no tempo. Geralmente a gente começa em Nova York, né? Pelas ruas de Nova York. Ou nos bueiros, aquela coisa toda. Ou depois vai lá pro Tecnodrome, né? Uma coisa mais tecnológica. E esse aqui não, cara. Esse aqui a gente tá na praia, cara. Nas areias da praia. Então é muito bacana, cara. Acho muito legal. Me lembra muito a segunda fase do Streets of Rage. Que é de noite, né? Super bonita. Me pegaram. O golpe que mata aqui é botar pra baixo e apertar o ataque, né? Que aí ele manda pro outro lado e a tua do pé já morre de primeira. Aí, só queria chegar aqui no primeiro chefe pra mostrar pra vocês, né? Grande Rocksteady, né? Primeiro chefe desse aqui. E é também o primeiro chefe do jogo do fliperama, né? Um clássico. É, levei uma surra, mas consegui matar. É isso aí, pessoal. Me despeço de vocês com esse jogaço, que é o Tartarugas Ninja 3 The Manhattan Project. Jogo sensacional do Nintendinho. Essa versão translúcida verde radioativa maravilhosa que eu encontrei lá no AliExpress, cara. Muito bacana mesmo. Claro que eu vou deixar o link aí na descrição, caso você queira também. Se não me engano, me custou R$ 88, por aí. R$ 88, R$ 89, não me lembro direito. Claro que não é um preço muito barato, né? Mas se a gente comparar com o preço dos originais, tá valendo a pena. Principalmente se você quer botar na sua coleção. Porque, cara, é um cartucho lindo pra caramba, né? Muito obrigado por assistir o vídeo. Muito obrigado por acompanhar o canal, por ser inscrito. Por acaso, se você quer colaborar ainda mais com o crescimento do canal, considera ser membro que você vai ter acesso a vídeos exclusivos. E vai ajudar muito o Sirme Stuff. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.